Vamos lá na ordem. Definição de função. Uma função tem que ser do tipo x em y. Ou seja, se eu tiver um valor de x, eu tenho que achar um valor de y. Isso nos leva a uma regra muito interessante. Regra número 1. Para que exista função. Esse x está aqui dentro do conjunto A. E esse y está aqui dentro do conjunto B. Vamos pegar algumas regras. Esse conjunto A é formado por vários elementos. Vamos colocar por A, B, C, D. O elemento B é formado por E, F, G, H. Por exemplo. Ok? Para que exista função. Escreva aí. Para que exista função. Todo. Elemento de A deve estar associado a algum elemento de B. Segunda regra. Todo. Aliás. Todo não. Algum. Algum. Segunda regra. Segunda regra. Um dado. Elemento de A. Só pode estar associado. A um único. Elemento de B. Ficou clara que é a ideia? Tá. Então, eu pergunto assim. Tá, Henrique. O que isso tem a ver com a história? É porque se eu tiver o elemento A, para que exista função, ele tem que se juntar. Ele tem que se relacionar com o elemento de B. Através de uma expressão matemática, claro. De uma equação que vai ser dada no problema. Mas o que eu estou dizendo é que, para que exista função, se for o A, ele vai se ligar, por exemplo, com o E. Se eu jogar o A de alguma função, ele não pode se ligar, por exemplo, com, sei lá, não pode se ligar com o H, ou F, ou J, 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 ou J. Ele só pode se ligar como? Com 1. É simples isso. Se eu achar um valor de X, eu só posso encontrar um valor de Y. Se eu usar aquele mesmo valor de X, tem sentido dar outro resultado? Não, não tem sentido. É por isso. A função é quando, a partir de um valor de X, eu consigo achar um valor de Y. Aí, tu pergunta assim. O valor de Y não pode repetir, Henrique? Ah, não pode. Y não pode repetir à vontade. Pode repetir quantas vezes a gente quiser. Entendeu? O que não pode é o X se ligar mais no valor de Y. Isso é que é a função. Isso é a função. Tudo bem? Vamos repetir? O X só pode se ligar com um valor de Y. Esse Y não pode se repetir à vontade. Os outros, depende do caso. Mas um valor de X só se liga com um valor de Y. Isso é a função. Vamos ver um exemplo? Exemplo número 1. Bom, ele fala aqui nesse exemplo. Dados conjuntos A, formados pelos elementos 0, 5, 15 e o conjunto B, formados pelos elementos 0, 5, 10, 15, 0, 5, 10, 15, 20, 25, seja a relação de A em B, expressa pela fórmula X mais 5. Entenda? Isso aqui é bem simples. Seja a relação de A em B. Ou seja, a relação de A em B significa função. Aí, se pergunta, que função? Aí, tu lembra. Função tem que ser expressa por uma equação matemática. No caso aqui, expressa pela fórmula Y igual a X mais 5. Com X pertence a A, ou seja, X significa elementos de A e Y pertence a B. O que ele quer saber? Ele quer saber que seja a relação. O que nós vamos lá? Nós vamos verificar se ela é uma função. Nós temos que verificar se é uma função. Nesse tipo de problema aqui, nós temos que verificar se existe função. Embora a função seja expressa por uma equação matemática, nós devemos verificar se a situação matemática é verdadeira. Quando é que ela é verdadeira? Ora, é simples. Colocamos aqui o conjunto A. O conjunto A, pelo que nós podemos ver, é formado pelos pontos 0, 5 e 15. O conjunto B, ele é formado pelos elementos 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Quando é que existe função? É só lembrar. Só existe função quando cada elemento de X só tem um valor de Y. 1, apenas um valor de Y. Isso é importante. Por que nós definimos aqui no nosso problema que A corresponde aos valores de X e B corresponde aos valores de Y? Vamos ter que achar isso daí. Bora lá? Você faz uma tabelinha que nós chamamos aqui. Vai ficar X e Y. Coloca os valores de X que nós achamos. 0, 5 e 15. Esses são os valores que eles nos dão. A partir, é importante isso daí. A partir disso, você vai achar os valores de Y. Ficou claro aqui a ideia? Vamos lá. X igual a 0. Y vale quanto? X mais 5, né? Ou seja, vai ficar 0 mais 5. Vai dar quanto isso daqui? 0 mais 5 vai dar quanto? 5. Outro agora. X igual a 5. Vai ficar 5 mais 5. Concorda comigo? Isso aqui vai dar 10. E 15. Vamos lá. Vai ficar 15 mais 5. Observe que eu estou apenas substituindo os valores de X que vai dar quanto? Se eu fizer o cálculo aqui, o que você observa? Que quando X for igual a 0, eu consigo achar que número? Quando X for igual a 5, eu consigo achar que número? Quando X for igual a 15, eu consigo achar que número? É óbvio que você pode perceber que no elemento B, o elemento de Y, o elemento que contém os valores de Y, sobraram alguns. Mas ainda é uma função E. Sabe por quê? Porque para cada valor de X que eu usei, o 0, o 5 e o 15, eu encontrei apenas um valor de Y. Ficou clara aqui a ideia? Esse é o pulo do gráfico. Tudo bem? Ou seja, Y igual a X mais 5, pelo menos de acordo com esse daí, a relação de A em B, esse que é a pergunta do problema, podemos escrever, é uma função. Então, nós podemos aprender, nós podemos conseguir deduzir que A em B é uma função, porque obedece a lei da função. Ficou clara aqui? Exemplo, mais um exemplo. Por favor. Continuando aqui, eu falo o seguinte, exemplo número 2. São dados os conjuntos, são dados os conjuntos A e B. Conjunto A formado pelos elementos menos 2, 0, 2 e 5. Conjunto B formado pelos elementos 0, 2, 5, 10 e 20. Seja a relação de A com B, seja a relação de A em B, perdão, expressa pela fórmula Y igual a X, com X pertencente ao conjunto A e Y pertencente aos valores do conjunto B. Bom, mais uma vez ele quer que a gente determine se existe função ou não. Vamos colocar aqui. O conjunto A é formado por esses elementos, menos 2, 0, 2 e 5. Conjunto B, ele é formado. Ah, não esquece a regra, tá? Lê para mim as duas regras que eu passei para existir função. Todos. Todo elemento de A. Todo. 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 Todo elemento de A. Respira. Segunda regra. Um dado elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Temos que seguir essas duas regras de B. Ficar 0, 2, 5, 10 e 20. Colocamos A. Tá bem, né? Aqui, ó. X. Colocamos a função, né? É Y igual a X. E aqui vamos achar o valor de Y. Quais são os valores de X que nós temos? 2. Aliás, menos 2. 0. 2. E 5. Vamos lá. Aqui é bem fácil, né? Com essa função, né? Y igual a X direto. Então, vai dar quanto? Y vai ser igual a quanto? Joga direto. Vai dar? Menos 2. Então, a resposta vai dar menos 2. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 5. E, obviamente, aqui vai dar 5. Vamos associar? Menos 2. Quando tiver X, quais são os pares ordenados que eu achei? É importante isso lembrar que você está montando aqui, na verdade, que você está montando, acho que eu não deixei muito claro isso no problema anterior. Você está montando os pares ordenados. Aqui vai ficar menos 2 e menos 2. Aqui vai ficar 0 e 0. Aqui vai ficar 2 e 2. E aqui vai ficar 5 e 5. Ou seja, X igual a menos 2, Y igual a menos 2, X igual a 0, Y igual a 0, esse negócio todo. Bom, então vamos relacionar os pares ordenados. Quando X for igual a menos 2, Y igual a quanto? O que nós achamos aqui? Mas só que não tem. Do outro lado, não tem número 2. Tá bom. Quando X for igual a 0, Y igual a quanto? Então, posso relacionar esse 0 com esse 0 aqui. Já, quando X for igual a 2, Y igual a quanto? 2. Vou relacionar esse cara com esse cara. Quando X for igual a 5, Y igual a quanto? 5. Quando X for igual a 5, Y igual a 5. A pergunta é, esse treco aí, a relação de A com B, A com B, nessa ordem, é uma função? Não, não é uma função. Porque para que exista função, todos os elementos de A, todos os elementos de A têm que ser associados com algum elemento de B. Então, nesse caso aqui, neste caso, isso aqui não é função. Já? Próximo agora, próximo caso. Exemplo 3. Ele fala o seguinte. Dados conjuntos A, com os elementos menos 3, menos 1, 1 e 3, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 3, 6 e 9, seja a relação de A e B expressa pela essa fórmula, com X pertence a A e Y pertence a B. A pergunta do problema é, determina se A função? Vamos colocar aqui os valores de A primeiro. Os valores de A que nós achamos são, aliás, os valores de A que ele deu, são menos 3, menos 1, 1 e 3. Os valores de B são os seguintes. 1, 3, 6 e 9. Como é que nós achamos esses valores? Bom, nós já falamos. Você coloca aqui Y, você coloca aqui a função, que é Y igual a X ao quadrado, e finalmente você vai descobrir quanto que vale esse bem-vindo valor de Y. Agora, vamos colocar os valores de X que ele deu. Importante falar de X, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, R é isso. Menos 3, menos 1. Aqui, 1. Aqui, 3. X ao quadrado. Então, no lugar do X, eu vou substituir pelo número. Vai ficar aqui menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. Fácil, né? Menos 1. No lugar do X, coloco menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. E 3 ao quadrado, que é 9. Vamos relacionar os valores? Pegando aqui. Então, quando X for igual a menos 3, Y é igual a quanto? Respira. Quando X for igual... Olha só, desculpe. Mais uma vez, esquecendo os pares ordenados. Tenho que colocar aqui os pares ordenados para ficar bonitinho. Os pares ordenados são esses valores aqui, os valores de X e Y. Os valores aqui são menos 3 e 9. Aqui, menos 1 e 1. Aqui, 1 e 1. E aqui, 3 e 9. Olha lá. Quando X for igual a menos 1, Y é igual a quanto? 1. Quando X for igual a 1... E olha só o que vai acontecer aqui. Quando X for igual a 1, Y é igual a quanto? 1. Também. E quando X for igual a 3, Y é igual a quanto? Também é igual a 9. A pergunta é, existe função? Regra número 1 da função, qual é? todo elemento de X, no caso aqui de A, tem que relacionar com o elemento de B. Respira. Isso aconteceu aqui? Beleza. Aconteceu. Segunda regra. Um dado elemento de X de A, por exemplo, menos 3, ele pode se ligar apenas com um elemento de B. Aconteceu isso? Sim, está acontecendo. O fato de menos 3 e o 3 terem o mesmo valor de Y, que é o 9, é só uma triste coincidência. Mas é uma bonita coincidência, ele é. Mas o fato é que ainda obedece a regra de função. Ficou claro aqui o que é uma função? Sim ou não? Pronto. Mais fácil do que isso? É só empurrar B na cadeira. Não esqueçam o básico que nós estamos aprendendo até agora. Isso aqui é fundamental. A em função de B. O que significa isso? Como é que você lê isso daqui? Isso aqui não é um tracinho bonitinho que eu coloquei. Isso aqui é uma regra matemática. Tá bom? A, esse traço aí, você escreve assim, que é uma função F de A em B. Lindo, não é verdade? É. Função F de A em B. Quer saber mais bonitinho aqui, uma regra? É isso aqui. X com essa meu Deus, eu vou colocar isso depois no vídeo porque eu esqueci o nome desse símbolo aqui. É se a associação a gente fala, mas exatamente. É uma seta cruzada, sim. Bom, vamos lá. X seta com essa cruzinha aqui está em Y. O que significa isso? Aqui é bonito, olha. Significa o seguinte, que a cada seta o valor de X, anotem isso, vai ser importante. A cada valor de X, X pertence a A, pertence a A, associa-se a um só valor de Y pertencente a D. É bem simples mesmo. Ficou claro que é a ideia? Não é que é lindo esse D? Bom, vamos fazer mais exercícios. Esse aqui, terminamos essa parte. vamos para uma outra parte agora, que nós vamos estudar domínio, quanto domínio, que é a imagem de uma função. É isso. É isso. O que é isso?